Ele tem quase 80 anos de idade e saiu do país há 12 anos, altura em que o seu ambo vivia momentos difíceis. Frederico Ungunga é o patriarca de uma família do Planalto Central que vive na cidade de Belo Horizonte, num estado de Minas Gerais, no Brasil. Oh, Minas Gerais! O pai é mulano, né? Graças a Deus. Está aqui há quanto tempo? Eu já estou aqui há 16 anos. 16 anos? Muito tempo. Então agora vai aparecer na nossa TPA. Tá bom. Deve dizer. Bem disposto e em boa forma física, apesar dos quase 80 anos, o Sr. Frederico Ungunga apresentou-nos a esposa, que também esbanjou simpatia. Vamos entrar, se não. Quem entra nesta casa, entra em Angola e percebe as raízes da grandeza moral desta família do Cuíma, província do Ambo. Já dá para entender que o mais velho viveu momentos difíceis no seu ambo daquela época. A matriarca da família, Filomena Nanguevela, teve que trabalhar de empregada doméstica. Eu tive que aprender a trabalhar nas casas, fazer faxina, faxina nas casas da gente, para ajudar os nossos filhos que estudam. E os pequenos que nós trouxemos também estudam, tiveram que entrar na escola. E o pai aqui, então, que ficava com os meninos, né, eu ia trabalhar. Mas depois, mais tarde, trabalhei até... Até 2015, quando eu parei de trabalhar. Então, os meninos dizem que a mãe chega, cansou. Agora cuida da caçola, que é a nossa caçolinha. Augusta? Não, não é uma moça. Augusta é mais velha. Tem uma moça também, que é a caçola. Chamou-se Flora. Flora, é esta moça que entende de canto e toca piano. Chegou ainda pequena e hoje se transforma na cantora da família. Solta a graça de Jesus Um dia a mim salvou Perdido eu andei É na música que a família se refugia na hora das saudades. Saudades das terras do Planalto Central. Tenho saudades da minha família, porque tenho lá muita família. Eu tenho lá muitos filhos. Quantos? Eu tenho lá muitos filhos. Aqui tenho metade. Aqui tenho cinco filhos e lá também tenho outros. Metade aqui. Em metades ficou também o coração da esposa. Quando regressou à terra natal. Eu deixei o âmbito todo. Tinha quebra. O palácio não tinha nada. O palácio não tinha nada. Só tinha parede. Só parede. Não tinha mais nada. Tudo destruído. Então, todas as ruas, as avenidas. Não tinha mais casas que tinha parede. Então, desta vez, quando lá fui, encontrei um palácio bem construído. Então, o meu filho, o meu sobrinho, que me tiraram do aeroporto, levaram-me diretamente por o âmbito, então, eu decidi, como ainda vamos passar aí, onde você deixou as coisas assim. Quando cheguei mesmo, antes de chegar mesmo dentro da cidade, já que quando eu perguntei, aqui é onde? Porque aqui é no Befica. Befica. Já chegamos, já chegamos. Antes já vamos passar no palácio, como é que você vai ver? Depois vamos passar no primeiro de maio, como é que você vai ver agora? Como é que está? Passar no palácio foi uma glória. Gostei muito. Depois passamos no primeiro de maio, a água, jora mesmo, jora mesmo, parece que é aqui ou na Praça da Liberdade ou na Praça Raul Soares, então, gostei muito. Mas é aqui mesmo, o âmbulo, é o âmbulo mesmo, Angola, sim. Parece que estou no Brasil, aqui é aqui mesmo, aqui é no primeiro de maio. Gostei, eu tenho que chegar uma em casa, e as casas tudo reparadas, então, se tem muito feliz. As marcas da guerra já eram, não é? Já eram, já eram. Deu orgulho de voltar ao âmbulo? Deu orgulho de eu voltar para o âmbulo, mas aqui ainda temos os filhos que estudam, não é a pena ter a pressa, mas havemos de voltar. A bela pátria angolana, nossa terra, nossa mãe, havemos de voltar. Pelo menos é assim que o poeta maior escreveu o desejo de um filho de Angola em regressar à banda. Este ano, quero ir para lá, não, por ano, por ano que eu vim para lá, mas se aparecer passagem, quer dizer, porque já me ofereceram passagem duas vezes, um filho daqui já me ofereceu passagem duas vezes, mas eu não quis ir, não quis ir para lá pensando nas dificuldades passadas, mas agora, como crente, eu confio em Deus, confio em Deus, que haja o que eu ver, eu tenho que ir, vou visitar a minha família e os amigos e o resto. Eu tenho muita saudade e basta a sua velha passagem. No álbum de família, Sr. Frederico e Dona Filomena mostram-nos a menina dos seus olhos, Augusta Angunga. Formada em contabilidade, a Angulana já conquistou o seu espaço no mercado de trabalho brasileiro, apesar do preconceito. Tudo que existe de papel passa na minha mão. E tudo conta, tudo que compra, tudo que sai, estoque, tudo passa na minha mão. Então eu contabilizo, faço relatórios, eu vejo se o estoque estourou ou não, se faltou alguma coisa, então passa na minha mão. Primeiro dia que eu fui apresentada, aí eu cheguei, fizeram uma reunião, chamaram todos os funcionários da indústria e todo mundo e chegaram lá e falaram, esse Augusta é essa nova contadora e todo mundo ficou assim, negra? Todo mundo me olhando de cima para baixo, negra? E outra coisa, eu sei que eu sou negra, a minha cor é preta, né? E aqui os negros têm esse problema de se assumirem que são pretos. Aqui não, para amenizar eu sou morena e todo mundo fala, mas ele é morena. Não, eu já falo, não, eu não sou morena não, eu sou preta mesmo, sou africana, raça negra e a minha cor é preta. Ué, mas preto fica ofensivo, não é? Não, eu sou preta, como é que eu vou ter medo, como é que eu vou me achar, vai ser ofensa você falar que eu sou negra, que eu sou preta? Não, gente, eu sou mesmo. Então tem essas coisas e todo mundo quando chega lá e fala assim, aí por exemplo, o financeiro fala, mas a minha contadora não permitiu isso, porque isso vai gerar impostos para a empresa, essas questões todas. E quando chegam lá, a contadora que não permitiu que aquela transação fosse uma negra, né? Baixinha. Baixinha. Baixinha, pequena e ainda mais angolana. O que eles desconhecem ou ignoram é o sacrifício que esta angolana fez para formar-se e conquistar o mais alto cargo do setor de contabilidade de uma empresa. Estudava o dia inteiro, de manhã, de noite, trabalhava, comecei a trabalhar, do trabalho entrei para a universidade, da universidade trabalhei de dia e de noite, de dia sempre trabalhei e à noite sempre estudei. Já teve época que eu fazia estágio de manhã, estágio tarde. Ela não poupou esforços para conquistar o canudo e o respeito profissional longe da banda. Engraçado, você quando está aqui, você começa até a sentir falta dos vizinhos que você nem cumprimentava lá, que possivelmente eles nem te cumprimentavam ou você sente saudade. Entendeu? Até você valoriza aquilo quando você está lá. É um vizinho. Não é uma questão de nação. É, eu também. Pode ser. Porque a gente começa a valorizar mais quando está fora. Sim. É como os pais, a gente só valoriza quando está fora. Exatamente. E quando você está aqui, aí você fica assim, gente, e aquele meu vizinho, e aquela vizinha que possivelmente quando você estava lá, você passava por ela, não cumprimentava, vice-versa. Mas quando você está fora, você fala, gente, e aquela família que morava no Senhor, e aquela família. Então, eu não sei se isso é patriotismo ou alguma coisa, mas tu sentes falta dessas pequenas coisas. É verdade. É nos detalhes que reside a angolanidade. É isto que sentiste no teu regresso à banda 11 anos depois? Eu tinha vontade, assim, de cumprimentar todo mundo que eu via na rua, né? Aí eu passava. Eu sei que tem pessoas que falam assim, que mulher louca, porque eu chegava e cumprimentava. Oi, oi. Tinha vizinhos lá que nunca me cumprimentaram, mas eu chegava e falava, oi. Aliada à saudade, esteve também o reconhecimento de um país que trilha os caminhos de um futuro melhor para os seus filhos, cuja responsabilidade está nos ombros dos seus jovens. Sem sabedoria, sem conhecimento, a gente não consegue construir nada. Para a gente construir um futuro melhor, uma Angola melhor, a gente tem que estudar. Esta é a história da família Angunga, natural do Cuima, província do Ambu, residente no Brasil há 16 anos.